Música 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 E sobe, e sobe, e sobe, e sobe E sobe, e sobe, e sobe E sobe, e sobe E sobe Semane tecafona, vilem fatwa ga E sobe, e sobe, e sobe E aria am sa tota, baraka tega E sobe, e sobe, e sobe 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 Calma Zunaka, o que tu me cabraja Amo Zaz no Maia, o que vai estar de leite Sitai e coquetan, e a chanta lhe siren De nao tamar, e a gabao me salen Ya Zale, ya Zale 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 Ya Zale